Bom dia, alunos do primeiro ano. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar ou continuar a nossa aula sobre história da arte. Estávamos estudando o Renascimento. No movimento renascentista, fizemos uma comparação prévia entre o Renascimento e a arte medieval. E descobrimos algumas coisas interessantes, principalmente sobre a parte estética das obras. A arte medieval não se preocupava muito com descritivismo, com estética, colorismo. Era mais uma arte informativa. Nós vimos que a arte medieval era quase uma propriedade da igreja católica, que a utilizava para fins de catequese, uma vez que boa parte da população era analfabeta. E se fazia necessário ensinar as escrituras e os mandamentos, de alguma forma. E a arte foi utilizada na Idade Média mais como um recurso visual para que aqueles que não soubessem ler pudessem compreender o que estava sendo ensinado, o que estava sendo repassado. Então, a arte medieval é mais uma arte informativa, uma arte visual. Nós vimos que a arte renascentista é um movimento de retorno. Essa palavra renascentismo vem de renascer. O objetivo é o renascimento da cultura greco-romana, da cultura clássica. Uma vez que a classe burguesa não encontrava lugar na sociedade medieval, isso vocês vão ver mais adiante, quando nós estudarmos a Idade Média, já estamos estudando, nós observamos que a sociedade medieval era extremamente hermética. O que significa isso? Significa que já tinha suas castas devidamente separadas, cada uma com seus privilégios e deveres, e a sociedade tinha como principal característica a mobilidade social. Ou seja, nasceu camponês, morre camponês, nasceu nobre, morre nobre. E as três classes sociais vigentes eram o senhor feudal, que administrava o feudo e fazia guerra, o camponês, que trabalhava no feudo do senhor feudal, e o clero, que intercedia entre o homem e Deus. Quando surge ou ressurge o comércio entre o Oriente e o Ocidente, devido às cruzadas, nós vamos ver que irá também surgir uma nova classe social, que é a burguesia. E os burgueses, eles não são nobres, porque não tem descendência nobre, mas também não são camponeses, porque tem muito dinheiro. Então, o que são os camponeses? Os nobres não os aceitam como os nobres. Eles, burgueses, não se aceitam como camponeses. Então, nós vamos ver que a burguesia, ela não encontra de maneira nenhuma lugar na sociedade feudal, por mais que ela faça. A igreja, por exemplo, imputa aos burgueses o pecado da usura. O que é a usura? É todo aquele que enriquece sem o esforço físico próprio, sem o suor no próprio corpo, e ganha com o tempo. Então, isso enquadrava a burguesia financeira, principalmente aqueles que faziam empréstimos e cobravam juros, como pecadores, porque eles ganhavam dinheiro sem trabalhar, em cima da necessidade do próximo. Vejo como enquadra direitinho. A pessoa vai lá, pede dinheiro emprestado, o burguês financeiro empresta o dinheiro e vai ganhar em cima dos juros. Vai ganhar explorando a necessidade do próximo e em cima do tempo, que, segundo a igreja, era uma coisa de Deus. Pessoal, por favor, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu só estou dizendo como pensava a sociedade na época. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês notem, essa sociedade, os burgueses nessa sociedade, fizeram de tudo para encontrar o seu lugar ao sul. Financiaram reis absolutistas, bajularam a igreja, fazendo doações, construindo catedrais, tentaram comprar títulos de nobreza, mas nada deu certo. Então, os burgueses chegam a uma conclusão simples, se essa sociedade não nos aceita, façamos uma nova. e eles começam com toda a revolução social, ela sempre incipia pela cultura. E os nossos amigos aí, os burgueses, que faziam tanto comércio entre Oriente e Ocidente, num desses comércios aí, vinham livros do Oriente, eles entraram em contato com a cultura greco-romana e descobriram que existia uma cultura além da medieval. Uma cultura que valorizava o humanismo, o racionalismo, uma cultura antropocêntrica, ou seja, botava o homem no centro de tudo. E, a partir de então, os burgueses vão começar a divulgar esta cultura. É o primeiro passo da classe burguesa para o surgimento de uma nova sociedade, longe dos padrões soldais, longe da intervenção de reis absolutistas, longe da intervenção da igreja. Por isso que o berço do Renascimento é a Itália. A Itália era o maior centro comercial do mundo nessa época. Os italianos tinham o monopólio da venda das especiarias através de um acordo realizado com o pessoal do Oriente. Somente eles tinham acesso aos portos que estavam no caminho em direção às Índias. Nenhum outro, outra nação que não tivesse bandeira italiana poderia atracar nesses portos. E, consequentemente, uma viagem marítima necessita que se atraque entre portos para água, alimentos, manutenção do navio. Então, para as outras nações, que não podiam atracar nesses anteportos e portos que ficavam no caminho até as Índias, se tornava impossível esse caminho e a busca das especiarias. Então, nós vamos ver que as cidades de Gênova e Veneza vão enriquecer de sobremaneira. E, na Itália, os ricos e abastados burgueses comerciais criarão uma cidade que reflete o seu luxo, sua opulência, que é Florença. Lá em Florença, eles, através do mercenato, que é o auxílio a artistas e às artes, bancarão diversos artistas para que esses comecem a divulgar, comecem a espalhar, comecem a pulverizar a cultura renascentista por toda a Europa, através de suas obras. observa que até mesmo o renascentismo, que é um movimento cultural, ele teve um objetivo e que o objetivo era esse de mudar a sociedade para a ascensão de uma nova sociedade onde os burgueses estivessem no seu lugar e no lugar de mãos. Essa breve introdução que eu fiz, agora nós vamos adentrar aí no renascimento propriamente dito. Eu vou fazer o uso aqui de uma apostila que eu deixarei para vocês lá na plataforma. Está certo? Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, eu vou aproveitar já o momento, eu vou copiar o link da apostila e já vou deixar aí no chat para vocês. Só um minutinho, por gentileza. Aí está o link da apostila que eu estou utilizando. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Por favor, clique nesse link. Veja se vocês conseguem acessar normalmente essa apostila. Até porque eu vou falando e vocês vão me acompanhando. Fica bem melhor, porque aqui realmente fica pequenininho na tela para vocês. Então, por favor, eu peço aí que acordem, né? E deem uma clicadinha aí no link, me deem uma posição se vocês estão conseguindo ou não acessar a apostila. Tá? Ezequiel diz que está funcionando, muito obrigado. Mais alguém, por favor? Mais alguém conseguiu? Dona Almeida Raíssa. Conseguiu, minha filha? Acessar a apostila. Tá aí, câmbio. Dona Emília. Emília Cauane. Dona Júlia Fonte, seu Caio. Por favor, verifiquem se vocês conseguem, por favor, acessar a apostila. Me deem uma posição. Agradeço muito a vocês. Júlia Fonte está entrando, né? Emília, por gentileza, eu deixei um link aí no chat para acessar uma apostila. Verifica se ele está funcionando, se tu consegue acessá-la. Muito bom, dona Emília e Cauane. Os que conseguiram, muito obrigado a vocês. Vamos tentar juntos agora, usando como base essa apostila, que também servirá para o estudo, junto com aquele vídeo, né? Servirá para o estudo, para a nossa prova da semana que vem. Então, vamos aqui adentrar na apostila. Bom, a primeira coisa que a apostila nos deduz, nos fala, nos traduz, perdão, é que o Renascimento é um movimento que surge na Itália no século XV, né? O Renascimento, ele está associado, de uma certa forma, ao declínio do sistema feudal. Conforme a burguesia enriquece, nós vamos ver que o senhor feudal proporcionalmente perde o seu poder, perde o seu prestígio, perde sua riqueza. E nós vamos ver, como eu acabei de falar, que os burgueses da época utilizarão a arte renascentista, que é o renascimento da arte clássica, arte greco-romana, como um elemento de divulgação dessa nova sociedade, uma sociedade burguesa, que está tentando surgir. Então, nós não podemos esquecer, e aí eu saliento isso a vocês, que o Renascimento é mais do que um movimento artístico. O Renascimento, ele é um movimento artístico, patrocinado por uma classe, que usa essa contracultura, que é contra a cultura medieval vigente, para espalhar os seus valores e construir uma nova sociedade. Está certo? Eu chamo a atenção para vocês a Doração dos Reis Magos, 1475, que é de Botticelli. Observem a característica dessa obra. A riqueza de detalhes, o colorismo, a perspectiva, que é a ideia de profundidade. Vocês observam que vocês conseguem ver atrás desse lugar onde está a Virgem Maria com o menino Jesus, vocês veem montes, árvores, em perspectiva, em terceiro plano, me perdoem, vocês têm a vegetação. Então, essa ideia de detalhe, colorismo, geometrismo, perspectiva, todas essas ideias surgem com o movimento renascentista. Agora, o movimento renascentista só existe porque a classe burguesa o bancou e o direcionou. Está certo? Tirou as artes da mão da igreja, observou que a igreja usava as artes para catequizar, para transmitir suas mensagens, para interferir na sociedade. Essa é a grande verdade. E utilizou, então, o renascentismo com os mesmos fins. Então, é uma arte muito mais elaborada que a arte medieval. Isso é indiscutível. Mas ela é uma arte que tem objetivo. Que objetivo? Criar uma contracultura à cultura medieval que, com o passar dos séculos, levará a classe burguesa à ascensão e ao poder. Bom, as características do renascimento são várias, mas elas se opõem diretamente – deixa eu subir só um pouquinho aqui – elas se opõem diretamente às características medievais. E quando eu digo diretamente, é diretamente mesmo. se a cultura medieval era baseada no teocentrismo, o que é isso? Deus no centro do universo, Deus o causador de todas as coisas, a cultura renascentista ela vai dar o troco, ela vai dar o oposto. Para o teocentrismo da cultura medieval, eles trazem o antropocentrismo greco-romano. O antropocentrismo é o homem no centro de tudo, o homem causador de todas as coisas. Então, observa que a cultura renascentista ela é um contraponto à cultura medieval. Se uma tem teocentrismo, a outra tem o antropocentrismo. Se uma vem através da fé, a outra vem através do cientificismo. Se uma vem através de normas de fé, de normas de comportamento, e maneiras de se observar o mundo que o cerca, muitas vezes, como acontecia na arte medieval, justificando fenômenos naturais com explicações místicas. Por outro lado, vem os renascentistas e usam o racionalismo, e usam a observação científica. observa, gente, como elas estão em rota de colisão. Elas estão literalmente em rota de colisão. Se uma tem uma vertente religiosa, a outra busca o oposto na vertente científica. Certo? Então, não esqueçam disso. para o teocentrismo da cultura medieval, Deus o centro de tudo, os renascentistas vêm com o antropocentrismo. Para a fé, eles trazem o cientificismo. Para a explicação mítica dos fenômenos que nos cercam, eles trazem o racionalismo em observação científica. Então, eles acabam de entrar em rota de colisão com a cultura medieval. Outra coisa que nós podemos notar na cultura, na arte renascentista, é, já que elas traduzem a volta da cultura greco-romana, e nós estudamos que a cultura grega, ela valorizava muito o corpo humano, como elemento de perfeição, os gregos achavam que o corpo humano era o elemento mais perfeito que existia. Isso porque não me viram de sunga, se viesse, mudaram de ideia. O corpo humano é o elemento mais perfeito que existia. Mas, na cultura medieval, o corpo humano está sempre coberto, ou quando ele não está coberto, ele está sendo flagelado, castigado. já na cultura renascentista, o corpo humano é valorizado, o ser humano aparece em primeiro e segundo plano, a arquitetura é voltada a encher os olhos do humano com belezas e também com confortabilidade. Os principais artistas renascentistas, gente, eu não poderia deixar de falar do principal deles, que é Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele é um gênio, literalmente, ele tem um pouco de interesse em todas as áreas da ciência e ele desenvolveu algumas técnicas de pintura, entre elas o geometrismo. Eu quero que vocês analisem comigo, por favor, analisem aí a Santa Ceia de da Vinci, que é uma obra lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu quero que vocês notem, eu vou passar, pelo amor de Deus, gente, eu estou explicando uma obra de arte, não tem nada a ver com religião, com ateísmo, eu estou explicando uma obra de arte e um princípio de construção estética artística. Não levem isso para o outro lado, pelo amor de Deus. Eu estou explicando que o nosso amigo da Vinci, ele criou uma coisa chamada geometrismo, ou seja, a pintura através de elementos geométricos. Observem como Cristo eu vou passar o mouse por sobre, pedir permissão aqui, ao nosso salvador, a figura dele, e vou passar o mouse por sobre. Olhem bem para Cristo e observem que ele é uma figura geométrica, ele é um triângulo equilátero perfeito, equidistante do lado da imagem do lado esquerdo, equidistante da imagem do lado direito. Olha só, ele usa, então, Cristo como, tendo como base para criar a imagem de Cristo, um triângulo equilátero perfeito. se vocês começarem a prestar atenção nas figuras dos apóstolos, nas figuras dos apóstolos, vocês irão observar algumas coisas bem interessantes. Observem aqui ao lado de Cristo, eu acho que é Pedro, se eu estiver enganado, por favor, me perdoem, olha aqui, Pedro é um obtusângulo, com os braços abertos, ele é um obtusângulo, e se vocês observarem todos os apóstolos, vocês vão começar a reconhecer neles retângulos para formar o tronco, a disposição da imagem, se vocês pegarem a imagem daqui até aqui, e fizerem um traçado, vocês têm um trapézio, e por aí vai. Ok? Então, existem diversas características do estilo do geometrismo nessa obra. O nosso amigo Davi, que se acreditava que a matemática era o alfabeto dos deuses, que o universo todo foi escrito com matemática. Aliás, qualquer coisa, gente, pode se representar através de equações matemáticas. Então, ele acreditava que, por que não a arte também receber a influência da matemática? E ele cria esse princípio estético-artístico do geometrismo nas suas obras, buscando a perfeição das imagens. E, realmente, é extremamente bonito. É muito bonito isso aqui. Bom, a obra mais conhecida do nosso amigo Leonardo é a Monalisa. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui aqui. Está aqui. Deixa eu pegar só a imagem dela. Monalisa. A Monalisa, que foi criada também, utilizando uma outra técnica de Leonardo, que ele tinha um tal de número áureo, que eram proporções áureas, onde ele dizia que, através dessas proporções, ele conseguia criar principalmente imagens do rosto perfeitas, proporcionais e perfeitas. Então, a Monalisa é um exemplo disso. Deixa eu ver. Não tem a Monalisa aqui? Que maldade. Eu tentei acessar o link aqui, que tem na própria apostila, mas ela não aparece aí para vocês. A Monalisa, ela tem uma característica, eu falei isso na aula anterior para vocês, o Da Vinci já pesquisava efeitos ópticos através de imagens. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas nós enxergamos muito mal, muito mal. A qualidade visual do ser humano é uma das piores que existe na natureza, comparado com alguns insetos e alguns animais. para vocês terem ideia, ou esse gato doméstico que a gente tem em casa ou mesmo cachorro, eles enxergam o dobro de cores que nós enxergamos, algumas que nós nem imaginamos que existam. Aquele passarinho, o... ai meu Deus do céu, que fica pegando o néctar das flores, como é o nome do bicho? Me esqueci. Beija-flor. Muito obrigado, senhor Ezequiel. O beija-flor, ele é um ser vivo de maior acuidade visual que existe no planeta. Ele consegue ver praticamente todos os espectros de cores e isso lhe dá uma grande vantagem porque ele tem um dom de discernimento sobre objetos que os seres humanos nunca conseguiram imaginar. Como dizia Da Vinci, o ser humano é tão limitado que ele só vê aquilo que a luz lhes permite ver. Bom, as obras mais conhecidas, então, nós temos a Santa Ceia, que está aqui. A obra-prima de Da Vinci é a Mona Lisa. Tem outras obras também conhecidas, como a Virgem das Rochas e o Homem Vitor Viano. essas obras são conhecidas também, as mais conhecidas de Da Vinci. Da Vinci tinha uma característica, ele era perfeccionista e disse que toda pessoa é perfeccionista, por ser perfeccionista, ela tem muita dificuldade de terminar o que começa, porque ela sempre acha que está ruim, que poderia ser melhor, ou ela não acaba, ou ela parte para outra obra. E Da Vinci, ele ficou famoso por nunca concluir as suas obras. Então, muitas vezes, os mecenas o contratavam, a igreja o contratava, e o enclausurava, literalmente o prendia até que ele encerrasse a obra, até que ele entregasse a obra pronta. Bom, outro famoso, só que é no campo da escultura, outro famoso renascentista é Michelangelo. Michelangelo também foi um gênio, ele foi pintor, desculpa, foi escultor, foi arquiteto, escritor também, mas o que imortalizou Michelangelo foi a escultura. Aqui vocês estão vendo uma das obras, deixa eu centralizar isso aqui, aparece sempre esse negócio do Google para encher a paciência do pobre aqui. Vocês têm aqui a obra dele, La Pietà, que é a Virgem com Cristo morto sobre o corpo. Então, é indiscutível, gente, que essa obra, essa escultura é um belo exemplo da arte renascentista. Pelos detalhes, pelo descritivismo, pela preocupação em descrever em detalhes as obras, vocês podem ver que a gente pode observar aqui as características ósseas de Cristo, as veias nos braços, o aprofundamento e a sombra do véu da Maria. Então, é uma coisa impressionante como os renascentistas criavam obras que se assemelhavam a seres vivos, tamanha quantidade de detalhes, tamanha quantidade de descritivismo contida nessas obras. Essa é uma das perfeições criadas por Michelangelo, o maior escultor renascentista. Pessoal, se perguntarem quem é o maior artista renascentista, Leonardo da Vinci, se perguntarem quem é o maior escultor renascentista, aí é Michelangelo. Sem sombra de dúvida, as obras de Michelangelo retratam a perfeição e trazem em si as características inerentes à cultura renascentista, do detalhismo, do descritivismo, do perfeccionismo, do geometrismo e por aí vai. Outras obras dele, além da La Pietà, Davi, e o teto da Capela Sistina, aonde conta desde a criação, desde Adão, até o fim da humanidade, através do apocalipse. Outro importante artista renascentista é Donatello. As tartarugas ninja, Michelangelo, Donatello, se lembrem das tartarugas ninja que vocês vão lembrar dos grandes artistas renascentistas. Nós temos aqui Donatello, que foi um escritor italiano lá em Florença, mas teve também grande destaque na arte renascentista, principalmente na parte de escultura. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa. aí nós temos a figura de Davi, esculpida pelo artista. Deixa eu trazer esse negócio. Está bem, agora está. O Donatello, ele cria essa escultura de Davi, só que se vocês observarem bem essa escultura, ele não é Davi, é Mercúrio, oriundo da mitologia grega. Então, muitas vezes, os artistas renascentistas, eles traziam deuses mitológicos para suas obras e se aproveitavam do desconhecimento da sociedade da época para criar a escultura de um deus mitológico e, ao mesmo tempo, deixar isso passar, dizendo, não, isso aí é Davi, olha o Davi aí. Mas, se vocês observarem a obra que existe no templo de Zeus sobre Mercúrio ou Hermes, como vocês venham a preferir, é exatamente igual. Exatamente igual. Então, ele trouxe a mitologia, trouxe um deus mitológico grego-romano e, para passar um negócio, ele inventou que era Davi. mas, tudo bem, é Davi, é uma obra-prima, é lindíssimo, e ele teve outras obras, São Marcos, o Tabernáculo de São Jorge, também a criação do Donatello. Nós temos Botticelli, pintor, desenhista, italiano, vocês veem que a Itália não é só o berço do renascentismo, ela também traz em si os principais artistas renascentistas. Então, Botticelli, ele era um desenhista italiano, italiano, o exímio, o desenhista italiano, muitos diziam que melhor que Davi. Aqui vocês têm essa obra que já fez parte de Versus Enem, que é O Nascimento de Vênus, pintado por ele. É uma obra lindíssima, O Nascimento de Vênus, que traz as características da pintura renascentista, a perspectiva, o detalhismo, o geometrismo, um reporte à cultura grega, aos deuses mitológicos e por aí vai. Então, observem que interessante isso, essa obra de Botticelli, O Nascimento de Vênus. Essa obra do Nascimento de Vênus já caiu em diversos Enems, para que se identifique o autor da obra, quem fez e tudo mais. Então, além do Nascimento de Vênus, as outras obras importantes de Botticelli, Adoração aos Reis Magos, é uma delas, Primavera e Virgem com Menino, é outra, e o São João Batista, Criança, que ele fez também. Agora, outra Tartaruga Ninja, aqui o Rafael Zanzio. Esse Rafael Zanzio é um pintor italiano e ele revolucionou, porque o Rafael Zanzio fez um estudo que até então existia numa pequena escala que é o contraste de luz e sombra. Você sabe que isso vai ser muito utilizado no futuro pelo barroco. Então, nós podemos dizer que o Rafael Zanzio deu o chute inicial para o surgimento da estética barroca. E as obras dele são muito interessantes. Observe aqui. Nós temos essa obra que é a Madonna do Prado, e eu chamo a atenção de vocês para... Eu chamo a atenção para vocês perspectiva, uma característica do Renascimento, o detalhismo, vocês veem aí que a imagem é literalmente perfeita, o colorismo, mas o que eu chamo a atenção de vocês é essa característica de luz e sombra. Ele põe um fundo nublado, cinza, para ressaltar a imagem da virgem e do menino. Observa também que ele usa a sombra aqui no chão da obra para ressaltar a imagem. Olha como a sombra contrasta com a coloração bem branca do pé da virgem. Então, ele usa essa característica, dá o chute inicial nessa característica do contraste entre sombra, o nublado, e a luz, o claro, já em suas obras, e nós vamos ver que esse estudo vai evoluir para coisas como o tenembrismo, o esfumato, que são características que surgiram lá no barroco. O esfumato surgiu já na transição entre o renascimento e o barroco. Mas é bem interessante como ele dá o chute inicial nessa característica de luz e sombra. Observa aqui que para ressaltar essa figura que seria São João Batista com o menino Jesus, ele põe uma figura mais escura aqui atrás para ressaltar a imagem do São João Batista, que é quase um anjinho, é quase aqueles cubibros mitológicos que a gente estava acostumado. Então, de novo, outra característica renascentista, nas obras, eles trazem a mitologia para os padrões de estética cristã. Observa o rosto da virgem é igualzinho ao rosto da Vênus de Milo. Observem como o menino que caracteriza São João Batista se assemelha muito ao Deus cupido e por aí vai. Então, além das características de luz e sombra, além de perspectiva, além do colorismo, além do detalhismo, mais uma vez nós vemos, estamos observando as características mitológicas vindas para dentro de uma arte que, teoricamente, traria uma mensagem cristã, uma mensagem cristã, uma mensagem voltada ao catolicismo. Esse é um artista menos conhecido, é Massaccio, é um pintor italiano, ele tem seu destaque porque ele é o primeiro grande pintor do renascimento artístico, e aqui vocês veem o pagamento do tributo, esse pagamento do tributo é aquela parte da Bíblia onde Cristo libera uma de suas mensagens para aqueles que procuravam o templo para pagar os seus pecados através de tributos, através de oferendas, doações, sacrifícios de animais. E Cristo daí prega esses homens ricos dizendo que isso não adianta muita coisa, porque o sangue do animal não vai apagar o pecado. E também isso estimula o pecador porque ele continua pecando, vem no outro ano, só mata outro animal e pronto. Na realidade, a simbologia do sacrifício de animais era uma simbologia que previa o surgimento do Cordeiro de Deus que era Cristo que ia espiar pelos pecados de todos. Só que, como um bom renascentista que era, ele traz isso para uma cena mitológica. Se vocês pegarem uma obra mitológica chamada Os Filósofos, vocês vão ver, observarão que é muito parecida. Muito parecida mesmo. então ele traz aí o descritivismo, o colorismo, traz também a presença de figuras mitológicas travestidas de personagens cristãos. Eu acho aí se a gente observar bem aí a posição das figuras se assemelha muito à posição dessa obra anterior dos filósofos. tem outras obras dele, a Sagrada Trindade, a Natividade, o Tríplico de São Diovarli, a expulsão do paraíso e o pagamento de tributos, que é a obra que nós acabamos de ver. Vamos falar um pouquinho da arquitetura renascentista, que é uma coisa literalmente linda, linda, linda. Observe, gente, isso, se existe perfeição, ela se assemelha a Catedral de Santa Maria del Fiore, lá em Florença. Olha que coisa magnífica. Aí vocês veem que a arquitetura renascentista ela traz para si alguns elementos da arquitetura oriental, mas também alguns elementos da arquitetura gótica e também elementos da arquitetura árabe. Essas abóbadas, por exemplo, já da gótica, essas agulhas que tentam penetrar o sol, o céu, perdão, as colunas sempre pontiagudas apontando para o céu. Então é uma coisa incrível como a arte renascentista na arquitetura, assim como na pintura, ela pega o melhor do que existe nas outras artes, nos outros estilos e cria uma junção que forma esse estilo magnífico de arquitetura que é o estilo renascentista. Muito bonito. nós temos outras obras como o Hospital dos Inocentes, o Palácio de Pitty, a Capela Pazem também, são belos exemplos da arquitetura renascentista. Aqui nós temos Chintoretto, não é muito conhecido, apesar de ser um dos principais pintores renascentistas. isso que vocês estão vendo aqui seria a Santa Ceia, mas uma outra parte da Santa Ceia. Agora, o que chama atenção na obra de Chintoretto é que ele acentuou aquela característica de luz e sombra. Vocês observam que ele abusa da característica de luz e sombra, escurecendo os ambientes que ele quer que sejam menos notados e dando luz para aqueles que ele acha que merecem uma melhor exaltação, uma melhor visibilidade. O Chintoretto vai ser a pá de cal entre o renascentismo e o barroco. Nós vamos ver que o barroco vai se espelhar muito em Chintoretto, essa transição que ele faz nessa acentuação da característica entre luz e sombra. como vocês estão observando aí. Então, o Chintoretto, como eu falei, ele vai ser um dos precursores da arte pauca. Tem outras obras, tem outras obras importantes, o Milagre de São Marcos, a Última Ceia, São Jorge Lutano, aliás, esse que a gente viu aqui é a Última Ceia, tá? E Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano e por aí vai. Paolo Veronese, muito conhecido na Europa, é um pintor italiano, ele criou um estilo, ele criou uma escola de arte, praticamente, e essa escola de arte com os estilos de Veronese vão ser o ponto de partida para o maneirismo. É interessante isso? Se o nosso amigo Tintoretto vai ser o grande influenciador da arte barroca, o adxerce da futura, o futuro estilo barroco, o Veronese ele vai ser a pilastra que vai permitir o surgimento do maneirismo e ambos são renascentistas. Então, aqui você tem uma das obras de Veronese, que é a Bolsa de Canan, todos os elementos renascentistas estão aí. perspectiva, detalhismo, geometrismo, características de sombra, mas o que o nosso amigo aqui, o Paulo Veronese, Paolo Veronese faz que os outros não fazem é o seguinte, as obras dele, assim como as obras maneiristas, elas têm o dobro de detalhes das obras renascentistas. Se vocês veem, a obra é toda em perspectiva, as nuvens são na realidade uma escada para o céu, inclusive, vocês podem ver três entes aqui, três seres celestiais nessa escada para o céu, eu não sei se dá para ver, eu estou passando um mouse, mas realmente fica pequenininho aí, observem as nuvens, é uma escada na realidade, as imagens, o humano é importante, é importante, mas é possível, se torna mais difícil se destacar os humanos da paisagem, vocês podem ver que ele deu riqueza de detalhes na paisagem, claro que a figura central está aqui em Cristo, equidistante, tanto da esquerda quanto da direita, obedecendo aquele princípio da proporcionalidade, mas observa como ele se esmera nos detalhes daquilo que não é humano também, dos prédios, das nuvens, do céu, da labastra aqui, dessa labastra, da escada, então, eles começam a dar tanta importância para o meio quanto para o humano dentro da obra, então, o Veronese dá esse chute inicial, que será a pilastra base para a futura arte maneirista. Nós temos Mantegar, ele criou um estilo chamado tridimensionalidade, ele parte das obras bidimensionais, que era o que era feito pelos artistas renascentistas de maneira geral, e ele cria obras tridimensionais, porque ele diz que uma boa pintura deveria se assemelhar à melhor esculpa. Então, aí vocês têm uma das obras dele, na minha opinião, essa é uma das obras mais lindas do Renascimento, minha opinião, é uma das obras mais lindas do Renascimento, porque ela traz todas as características renascentistas, perspectiva, luz, sombra, detalhismo, descritivismo, geometrismo, e cria uma ideia de tridimensionalidade, observa como a imagem tem profundidade, é quase como se fosse uma escultura, que era o padrão do nosso amigo. Então, não esqueçam que essas obras, aí no caso é o Cristo morto, não precisa nem dizer isso para vocês, o nosso amigo Mantegar, ele cria esse novo estilo, essa nova característica, que é utilizar a tridimensionalidade nas obras. Muito bonito. E o descritivismo, desculpa, eu voltei para cá, olha como dá para ver as chagas, aqui na mão de Cristo, perfeitamente, os pés e assim. Angélico, o Angélico, o Frangélico, ele ficou muito famoso, foi até beatificado pela igreja, mas ele era um exímio pintor renascentista, né? E aí vocês têm a anunciação que é quando Gabriel, hoje, Gabriel, avisa a Virgem Maria que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo, a mãe do Messias. Gente, aqui, como é que eu vou explicar isso para vocês? Essa obra aqui, ela foi modificada pela igreja. Originalmente, essa obra, o anjo Gabriel vinha com as asas negras, completamente pretas. a princípio, isso passou desapercebido pela igreja, mas depois os padres, os bispos e as seis bispos se deram conta que uma das liturgias católicas diz que quando os anjos caídos foram lançados na terra, muitos perderam suas asas e outros que não a perderam, essas asas ganharam características mais pontiagudas e se tornaram negras. Então, o pessoal lá da igreja mandou retocar essa obra e mudou a coloração original das asas do Gabriel, que originalmente foram negras. Então, o nosso amiguinho aqui, o Fran Angélico, padre, ou ele não sabia da liturgia para o desenho dos anjos, ou ele fez por gosto, nunca se soube, ele foi afastado depois dessa obra e das suas atividades clericais. Nós temos a Anunciação, outras grandes obras dele, é o Juízo Final, a Adoração aos Reis Magos, a Anunciação e a Coroação da Virgem. Donato Bramante é bem menos conhecido, é um pintor bem menos conhecido, mas suas obras elas se inspiram muito em todas as características, também magnífico, né, gente, isso é uma obra impressionante, em todas as características renascentistas, mas também naquela característica da tridimensionalidade. Ele também acreditava que a melhor pintura deve se assimilar à melhor escultura. Então, vocês veem que a figura do Cristo antes do seu julgamento, provavelmente com Pôncio Pilatos, está aqui, o negocinho que ele usa para lavar a mão depois, né, ela tem todas as características renascentistas, descritivismo, detalhismo, luz, sombra, perspectiva, geometrismo, ele usou a mesma característica que da Vinci usou nos olhos, um olho é levemente mais baixo que o outro, se eu ficar afetando esses olhos por muito tempo, tu tem a impressão que eles se movem, que eles te seguem, né, e também as características de profundidade da obra, para chegar àquela estética em que a melhor pintura tem que se assemelhar à melhor escultura, ou seja, a busca da tridimensionalidade na pintura, magnífico, e ele tem outras obras, né, o Cristo na Coluna, a gente, não tem aqui, não tem aqui, não, não, esse aqui não é o Cristo na Coluna, não, se eu me lembro bem, não é, esse é o julgamento, né, mas Homem de Armas também é uma das obras dele, isso aqui eu estou, estou em dúvida, viu, gente, eu acho que aqui no livro se enganaram, o Cristo na Coluna, eu vejo depois e confirmo para vocês. Vamos ao Nguerre, o Nguerre é o maior escritor renascentista de todos os tempos, né, suas obras, a Divina Comédia Humana, o Inferno de Dante, são obras primas do renascentismo, aonde ele consegue mitificar figuras católicas e desmistificar também o catolicismo, a ideia de ser o inferno e por aí vai, tá bom? Francesco Petrarca, que aqui também é um italiano, né, fundador do humanismo renascentista e criador da forma literária, dos estilos padrões literais renascentistas. Pessoal, nosso horário findou aí, tá, o outro professor já deve estar querendo entrar, eu vou acabar aqui com a minha apresentação, deixarei esse material lá, na plataforma, e eu cobrarei na prova até o Dante Alighieri, tá certo? para não ser injusto com ninguém. Muito obrigado a vocês, agradeço a todos a atenção, relembro aos senhores que hoje, a partir das 14 horas, para aqueles que desejarem, vai haver a recuperação paralela, também relembro aos senhores que já está na plataforma o roteiro para a prova da segunda unidade, bem como a correção para o simulador 2. muito obrigado a todos, desejo a todos um bom dia, qualquer dúvida vocês podem enviar pela plataforma para mim, fale conosco, e vou deixar esse material sem dúvida nenhuma para vocês lá na nossa plataforma, junto com as minhas explicações eu estou gravando a sala. Muito obrigado, bom dia. Um tchau a todos. Boa gente, bom dia. Aqui é a prece de vocês, não? muito obrigado. Itzôni, bom dia então. O que é isso, não tastes Tchau, tchau.